E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games. E já está liberado o jogo de graça da Epic Games dessa semana. Bora conferir? É claro! E o jogo dessa semana da Epic Games é o Supraland. Supraland é uma mistura de Portal, Zelda e Metroid. Explore, resolva quebra-cabeças e dê uma surra em monstros. Descubra aprimoramentos secretos e obtenha habilidades totalmente novas que ajudarão a explorar novos lugares. Esse é um jogo de quebra-cabeça e exploração para um jogador. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.